Fala, guerreiro! Tá pronto pra mais uma aula top demais sobre LIDI, de A a Z? É, isso aí. Hoje a gente vai falar do Severino. Não entendeu nada, né? Beleza, então vamos lá. Eu me chamo Everton Moraes, aqui da Escola Sala da Elétrica, e literalmente hoje nós vamos falar do Severino. Por que do Severino? Hoje é a letra... Se você tá acompanhando, você tá sabendo, né? É a letra... A letra... Que rufem os tambores. A letra E! A letra... Por que Severino, né? Severino, né? Olha só, o E é utilizado para componentes diversos. Dá uma olhada só quando a gente olhar... Tudo bem que essa tabela aqui é uma tabela que tava na norma NBR 5280, que depois foi atualizada pra 5442. Você já deve ter cansado de me ouvir falar disso, né? Que tá cancelada, tal, tal, tal. Mas tradicionalmente é utilizado ainda essas referências, tá bom? E aí falava o seguinte, na 5280, falava assim, ó. Letra E! Dispositivos... Por exemplo, componentes diversos. Dispositivos de iluminação, de aquecimento, elementos não especificados nessa... Elementos não especificados nessa tabela. Ou seja, se eu quiser representar um barramento... Um barramento aqui, ó. Opa! Um barramento... Eu não tenho um padrão de representação para o barramento, né? Para que eu não confunda o montador ali, no que se diz respeito à conexão. Porque, dependendo de como eu desenhar, ele vai achar que é condutores, né? Então, eu pego e desenho ali um barramento, né? Um símbolo retângulo. E aí, eu coloco ali que o barramento é a minha conexão chamada de E1, por exemplo. E aí, eu coloco o severino para não me encarar ele. Ou seja, é o tapa-buraco. É aquele que não tem uma definição clara e concisa, né? Na verdade, ou seja, a letra E vai representar elementos distintos ali. Claro, fazendo parênteses aqui, muito importante, por sinal, todo projeto que você pegar na mão vai ter uma legenda, tudo bem? E essa legenda vai conter para você o símbolo gráfico, o símbolo literal e também, obviamente, as informações de marca, fabricante, número de série, dos componentes utilizados e assim sucessivamente, tá? Mas o mais importante aqui é você entender que a letra E vai ser elementos distintos que podem ou não ser utilizados. Podem ou não, ficou ruim essa parte. Podem ser utilizados ali, mas que não tem uma clara especificação no que se diz respeito às simbologias literais e gráficas, tá bom? Então, letra E, componentes diversos E, vou fazer uma pergunta para você, né? Você deve estar sabendo, você deve estar sabendo, né? Que na semana, bom, não vou falar data não, mas em abril vai rolar a semana da leitura de diagramas elétricos. Isso significa que você vai poder, você vai poder aprender tudo de leitura e interpretação de diagramas elétricos em abril. E gratuitamente, gratuitamente. Essa semana de leitura de diagramas é gratuita, tá bom? E você vai poder se inscrever no link que está aqui embaixo na descrição, está no card, está aqui do lado também. Clica aí e vai lá agora. É gratuito, mas não vai ficar gravado. Então, corre e se inscreve agora. Vai lá. E aí E aí